Meu nome é Luciene, eu sou professora do Departamento de Psicologia Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara e sou também integrante de um grupo de estudos e pesquisas em educação moral. Falo hoje sobre uma coleção de livros que é baseada em vários estudos que nós temos feito durante toda a nossa trajetória de pesquisadores sobre as questões de violência. Dentro da psicologia, a gente sempre pesquisa as origens ou a gênese de, por exemplo, uma virtude como a generosidade e como se pode fazer para que as pessoas possam se tornar virtuosas, ou neste nosso caso, como a gente pode fazer para que as pessoas possam se tornar generosas. Nós queríamos exatamente descobrir ou comprovar que a generosidade, ela não depende de lições de moral que se possa dar ou da possibilidade de que professores, pais ou aqueles que são educadores, ensinem as crianças a serem generosas. Mas a generosidade é uma virtude que precisa necessariamente de algo que nós chamamos de sensibilidade e que, portanto, não estariam nas questões cognitivas ou, o que a gente pode dizer, na tomada de consciência do dever. Não é por uma criança ou por um sujeito ter consciência de que ele tem um dever a cumprir com o outro que ele se torna generoso, mas é pelo fato dele se comover com a dor do outro. E aí as nossas investigações foram exatamente sobre isso para comprovar para professores, para educadores que o jeito que a gente tem de, por exemplo, de formar pessoas melhores e pessoas não só justas, mas tolerantes, compromissadas, respeitosas e generosas é levar em consideração alguns aspectos que muitas vezes são esquecidos pela escola que são aspectos ligados às questões afetivas. Não só emoções, como se tem dito por aí quando se fala em educação emocional, mas quando se leva em consideração o que de fato significa o trabalho com a afetividade. Diante deste contexto de pesquisas que vão provando a necessidade da afetividade na escola, surgiu a ideia da literatura infantil, de trazermos um projeto de literatura infantil em que essas questões sobre autoconhecimento e o conhecimento do outro que são necessárias para as questões de convivência na escola fossem de fato levadas a sério dentro deste universo que é as relações interpessoais que acontecem dentro de uma instituição escolar. Então nós tivemos uma ideia que foi transformar em literatura infantil aquilo que são de fato os indicadores do trabalho com a afetividade na escola. Tivemos então a possibilidade de fazer três livros infantis que contam a história de um reizinho. Na verdade, são livros que constituem uma trilogia do reizinho, um rei que tenta se conhecer e conhece os outros também. Então, os três livros falam sobre este tema, pensando na formação de personalidades éticas, como é que a gente chega nela. E aí uma das grandes possibilidades que se tem discutido na psicologia é pelo necessário autoconhecimento. E aí, é isso exatamente que vai falar o primeiro reizinho, o reizinho e ele mesmo. Na história do reizinho e ele mesmo, o rei, ele se passa também de súdito e trava uma conversa entre os dois. O reizinho aprende a fazer uma autoavaliação com ele mesmo, o reizinho aprende a falar sobre as coisas que gosta e sobre as coisas que não gosta, o reizinho aprende a representar por palavras aquilo que sente e a se lembrar, evocar, por meio da representação, os momentos em que ele se sentiu bem, se sentiu preocupado, se sentiu triste e todos os outros sentimentos que formam exatamente a identidade humana. No segundo livro dessa trilogia, o reizinho se relaciona com uma autoridade. Quem é a autoridade? É aquele que, de fato, sabe muito mais do que o menino, que é pequeno ainda, sobre quais são as regras de convivência na escola e fora dela, na família ou em quaisquer outros lugares em que a criança vive. A primeira ideia de regras que as crianças têm, estudada lá em 1932 por Jean Piaget, é que a regra advém da autoridade. Então, uma criança não obedece a regra pela regra, mas obedece a regra em função da obediência que ela tem à autoridade. Então, se alguém mandou, é porque a regra existe. Essa é a primeira, uma das primeiras relações que a criança estabelece, então, com o mundo, com alguém que não é ela mesma, que é alguém que sabe mais do que ela. Então, a relação que ela tem com a autoridade. Portanto, o menino e a mãe do menino traduz-se numa história em que se passa a relação entre mãe e filho. Mas poderia ser a relação entre qualquer adulto com qualquer criança, em que esta mãe ou este adulto sabe exatamente que, para que o seu menino, para que a sua criança possa ser melhor, ela precisa fazer escolhas, ela precisa ter reconhecido os seus sentimentos, ela precisa tomar decisões, ela precisa ser ouvida e reconhecida na sua atitude enquanto criança. Finalmente, o terceiro livro dessa trilogia, chamado Era Uma Outra Vez o Reizinho e Seus Vizinhos, fala exatamente de uma terceira relação deste nosso menino. A relação entre os pares, ou seja, entre iguais. Nós chamamos na psicologia iguais aqueles em que não detêm um peso de autoridade diferente. Ou seja, meninos e meninas que podem ter idades diferentes, mas que são filhos. Meninos e meninas que podem ter idades diferentes, mas que são alunos, por exemplo. Nessa história, o nosso reizinho, ele tem um clubinho. Como todos os meninos dessa idade, como todos os meninos querem ter, não é? Um clubinho em que eles se organizam e lá organizam-se regras e possibilidades de pensar exatamente a necessidade dessas primeiras. Ou seja, só existem regras na necessidade de uma convivência ou para regular a convivência. Então, formar um clubinho não é algo à toa que é contado nessa história. Nosso reizinho tem um clubinho exatamente para poder aprender e ensinar às outras crianças a necessidade da regulação dessa convivência e o quanto as regras devem servir para aqueles que estão convivendo, para regular aquilo que eles vivem, para que eles possam se sentir melhor neste espaço que todos eles estão. Bom, na história do reizinho e seus vizinhos, o nosso menino rei, ele não faz nada de errado, mas também nada faz quando vê uma situação que repetidas vezes acontece e vai para casa indignado, até porque nesta situação se trava um outro problema que é um problema de bullying, um problema de uma relação desigual entre duas crianças que acontece de forma repetida em que alguém é vitimizado por alguém, por um outro alguém que se vê na intenção de ferir e de rebaixar o outro, mas que muitas vezes, também por se ver rebaixado, também por não se ver valor, é que o faz com o outro, é que rebaixa o outro. Uma segunda questão que é levantada por este livro, este reizinho menino é questionado pela sua mãe, sobre a sua parcela de responsabilidade. Por quê? Porque muitos dos nossos problemas na escola, nós resolvemos como adultos, sem fazer com que as nossas crianças, de fato, se sintam indignadas pelos problemas que têm. Se os problemas lhes pertencem, a solução para estes problemas também lhes pertence. Portanto, a história do reizinho e seus vizinhos mostra que é preciso dar às crianças o poder também de pensar sobre as regras de convivência e o poder de pensar sobre a sua responsabilidade sobre este desafio que é a convivência na escola.